Baxa soldado, cabeça de papel, se não deixar o like vai preso no quartel, seu trofe Certo, certinho aqui já Caramba, foi muito engraçado o vídeo de ontem, que tanta porrada que eu tomei Hoje provavelmente eu vou tomar mais Acho que hoje, o que eles vão fazer? Acho que eles vão treinar pra poder se posicionar dentro do carro, se eu não me engano, tá ligado? Tipo P1, P2, P3, P4, esses negócios Então a gente vai ficar varrendo aqui, mano, até começar essa desgrama aí, tio E no momento aí, mano, já deixa o like aí, vai mano, tá do maior trabalho fazer essa parada aí, tio Tá ligado? Já deixa o likezão Ah, não inventa de vir pra cá com esse carro de água de novo não, mano Ah, não mete o louco não, na moral, eu vou começar a cair já, velho Olha as ideias, já vou começar a cair, mano, olha lá Ele já tá mirando já, velho, ah não, mano Oh, não, isso é palhaçada, moleque, tá de noite, velho Cuidado aí, 10 mil, velho, caralho Afasta aí, afasta aí que eles vão jogar água aí, ó Afasta, para Ih, tá desgrama, afasta aí, deixa os caras limpar lá agora, ó Tão lavando lá E aí, 0,4, né? 0,5? 0,5 0,5, exatamente Mas agora vai ajudar um pouco mais, né, pra gente varrer aqui, né? Agora tá saindo, tá juntando a poeira com a água, fica mais fácil agora de varrer, ó É, mais fácil Exatamente Aproveita que tá molhado agora Aproveita, aproveita, aproveita Aproveita, aproveita Aproveita que tá molhado, vamos jogar logo tudo Aproveita que tá molhado aqui Calma, calma, pô, você tá jogando aqueles negócio de gelo não, pra ficar vaendo, calma É, então, rock, rock, rock É, exatamente Bora, vambora Meu Deus, que susto Rapaz, esse aqui a gente ia tomar uma aguada Tá regando, tá regando as plantas aí, pô Ih, 01, o que você acha que a gente vai fazer hoje, 01? Não sei, viu, 0,7 Tô até com medo, viu E quando ele desiste assim Ah, será? Será que ainda tomar mais porrada que a gente tomou ontem? Acho que é impossível, hein Ah, toma, viu A gente já tá tomando porrada Que isso Vamos voltar, vamos voltar, que eles não gostam de vir muito pra cá, não Guys Ai, 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 eu já tô bolando um jeito de fugir daqui, tio Eu vou ser o primeiro cara que vai fugir, mas só esses trouxos que tá querendo ficar aqui Eu não quero não, velho Eu aceitei, porque senão eu ia tomar mais porrada Então Eu vou dar um jeito de fugir desse lugar, tio Esses caras não vão me achar nunca, velho Já tô bolando na minha cabeça aqui, gente Mas cuidado, 0,7 Informa lá dentro do pátio, lá Sim, senhor Sim, senhor Sim, senhor Vamos lá, vamos lá, vamos lá Caralho, tem que ficar em forma lá agora Desgrama, velho Isso vai dar ruim demais Já vou apanhar de novo, velho Tô cansado de tomar tanta porrada, velho Vindo indiana, 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 indiana Vindo indiana, vindo indiana Vamos atrás do outro aí Lá faz informação, 01, 02, 03, 04 Isso, isso, isso Vamos mais rápido isso aí, velho Que tá osso Tomar porrada por causa disso não, desgrama Nem é a fila indiana, porra Tomar porrada por causa disso já daqui a pouco Aí, vou ficar em forma aí, 01, 02, fica aí, ó 01, 02, 03 Já mandou adiantar isso aí, 0,7 0,3, precisa ficar em cima da linha, 0,3 Um pouquinho só pra trás Agora só um pouquinho pra frente Aí, aí Tá em forma? Tudo aí? Sim, senhor Tem certeza, 0,7? Sim, senhor Você tem certeza que isso aí tá em formação, 0,7? Ô, subternet, eu tô achando que o morro está nisso Caralho, velho, os caralho já tá embaçando já, velho Meu pai Você tá vencido Ah, então apresenta, 0,7 O superior Superior, desculpa, senhor Eu não sei quem é o superior, senhor E aí? Você não ouviu o que o cabo falou, não? Não, senhor, não, senhor Não? Então faz o seguinte, 0,7 Você vai pagar 10 Meu Deus, é Aqui do meu lado, aqui está o subtenente 3, 4, 5, 0,7 0 é número 0, 1, 2, 3, 4 Agora 0,7 Arruma essa merda Isso aí, ô Deixa eu ver 0,3 Pouquinho só pra frente, 0,3 Aí Fica de frente, fica de frente Vai, 0,7 Apresenta essa merda Essa tropa de bizonho aí, vai Foi a missão pra falar, senhor? Sim Recruta 0,7 Apresentando agrupamento Faltou nada, não? Apresentado Mas é agrupamento de que, ô 0, senhor? É agrupamento Monstro, senhor Já que é monstro, você não paga mais 10 Porra, o que eu vou fazer, morar? Ah, não, velho 0, agora, senhor Vocês vão pagar mais 10 Pela demora de fazer a formação Que isso, porra? Tá metendo louco, velho Você é um palhaço, hein? 0, 0, 1, 2, 3, 4 0, 4, 4 0, 0, 1, 0, 1 Sim, senhor Porque você é o primeiro a levantar Antes de eu dar o comando Você é o ligeirinho? Não, senhor Então, porque você levanta Antes de eu dar a merda Cara, é isso aí Quebra ele na porrada, pô O que eu tenho a ver com isso? Você é um bonzão, 0, 1 Não, senhor Ué Aqui todo mundo é igual, 0, 1 Se seus companheiros passaram a informação certa Aonde pra vocês Quem é Marechal Rondon? Só o 0, 6 e o 0, 7 pode responder Marechal Rondon, senhor Não tô lembrado, senhor Não tô lembrado não, senhor Caralho Que vergonha Paga todo mundo mais 10 Puta que pariu, velho 0, 0, 1, 2, 3, 4 Nossa, que tem aí Você deu aquilo? Ali se eu botei, né? 0, 7 ali fazendo flexão sem mão Inédito Tá certo Senhores, vou fazer uma pergunta inédita para vocês Dormiram bem? Sim, senhor Sim, senhor Se alimentaram bem? Comem, comem Sim, senhor Sim, senhor Ih, tem um rapaz vindo ali Ih, rapaz Tem um cara vindo ali Nossa Vai tomar bala Vai tomar bala Caralho Já tomamos tantas flexões aqui Que eu tô com o braço doendo já, velho Será que hoje vai ser estudo? Nossa, mano Estudo é chato demais, velho Caralho Hoje amou o cara lá, doido Tá, pô Acho que é o cara de ontem, mano Que fez só o início lá Vocês lembram? O que eu tinha falado? Toda semana um invasor diferente Tô errado? Não, senhor Não, senhor Não, senhor Vocês aí passam a informação para o 0607 Quem é Marechal Rondon Quero ver a resposta dele É o patrono das comunicações Não, Marechal Rondon É das comunicações Isso, é das comunicações Comunicações Comunicações? Isso, patrono das comunicações Patrono das comunicações Marechal Rondon Comunicações Meu Deus, o que é que eu vou saber disso, velho E o patrono do exército é o Duque de Caxias Marechal Rondon Eu só sei desse só de cabeça Boa noite, senhores Boa noite Boa noite, cara Boa noite, senhor Vou tentar, tentar ensinar para os senhores um pouco de ordem unida Positivo? Sim, senhor Sim, senhor Vocês aprenderam o comando de descansar Comando de sentido, positivo? Sim, senhor Sim, senhor Vamos treinar hoje o comando de direita, vou ver E esquerda, vou ver Só virar o pescoço, porra Sim, senhor Sim, senhor Mais ou menos, senhor Só virar o pescoço, senhor Quando o oficial deram o comando de direita, vou ver Os senhores vão virar uma vez para a direita Dessa forma, entenderam? Sim, senhor Sim, senhor Sim, senhor Vamos praticar agora Direita, vou ver É para continuar o comando de sentido, zero Ah, sim, senhor Ué Nossa, zero sete é dislexo É que o senhor virou para a direita para a casa, doutor É a direita dos senhores Sim, senhor Esquerda, vou ver Meu Deus, zero um está perdido Eles foram para a direita Depois voltou para a esquerda Sistindo que está virado para mim, não? Ué Sim, senhor Sim, senhor É uma girada Ah, é uma girada Meia volta, vou ver Bravo É o cento e oitenta É o que vocês fizeram aí O cento e oitenta para trás Mas vamos treinar o direito e o esquerdo, vou ver primeiro Que vai ser muito difícil para os senhores o meia volta, vou ver Tim Marichão Rondon, do C-07 Patrono da telecomunicações Das comunicações Exatamente Vamos continuar, pelotão, descansar Nossa, tem um bizonhando ali, olha O cara está parado ainda, velho Descansar, bicho burro Que tensada, velho Deixa ele cair daí Pelotão, descansar Pelotão, sentido Que você se mover, meu Deus Por que que andou, bicho burro? Toma o teixe na cara Vamos lá, senhor Vamos esperar o bizonho levantar Senhores, o meia volta, vou ver É, você está virado para frente O senhor vai virar para trás de uma vez só Entenderam? Sim, senhor Sim, senhor Ok, vamos lá então Informação, a linha Está uma vergonha Zero quatro, pé em cima da linha, zero quatro Zero dois também, zero um Zero seis também Zero sete é o xerife, né? Sim, senhor Estou passando a instrução de ordem unida para ele Sou lindo Me matira Ok Pelotão Pelo zero sete ali Que ele está meio inquieto Jogo de errado com o tu? Eu acho que ele está parado mesmo Sim, senhor Pelotão Direita, vou ver Está um lixo Mas está piorando Dá uma amada aqui, porra Direita, vou ver Pelotão Meia volta Vou ver Solta Boa Pegaram Aí, cara Erra, hein que não, é? Que tiro Zero sete, sai de forma E arruma esse pelotão, zero Sim, senhor Zero seis Está em cima da linha, zero seis Zero Quatro também, zero quatro Sim, senhor Boa renda Zero dois, zero um também Sim, senhor Entrada da linha Zero sete não precisa apresentar para mim, tá? Pode entrar em forma Quando ele estiver em forma Sim, senhor Peraí Zero quatro Essa ainda está em cima da linha, zero quatro Permissão para falar, senhor Bizu Confere Confere antes Sabe o que é bizu? Dá uma olhada, né, senhor É, dá uma olhada É, bizu é dar uma olhada aí Excelente Eu não sei não, senhor Bizu é uma dica Sim, senhor Só está faltando um, senhor Que é o Que foi lá trocar a bota Pode corrigir, então Então tá bom Só falta o da bota, então Sim, senhor Tá, pode apresentar sem ele Porque ele não vai encontrar a bota dele, não Vai, pode se apresentar Permissão para falar, senhor Será que ele está te ignorando, zero sete? Não sei, senhor Que que você acha Apresenta, zero sete Recruta, zero sete Apresentando agrupamento Só assim? Recruta Paga dez aí, recruta Só por essa continência atrasada aí, velho Que isso, porra, velho O guerreiro tem que pensar rápido, viu, zero sete? Um, dois Meu pai do céu O guerreiro pegou uma prancheta Era só para eu pagar O zero seis De onde ele tirou Zero seis Não, tinha uma forma Zero cinco De onde ele tirou essa prancheta aí? Pergunta para ele aí, zero sete Ô, zero seis Ô, zero cinco Da onde você tirou essa prancheta, zero cinco? Não sei, zero sete Não sei o que aconteceu aqui Ué Não sabe O senhor não sabe Toma outra no peito Aguarda ele, zero sete Aguarda ele entrar em forma aí Que ser horrível Isso, senhor Vamos lá, vamos lá Levanta, levanta aí, rapaz Vai Esperando o que, zero sete? Apresentar de novo, senhor? Você já me apresentou por acaso? Não, senhor O grupamento está pronto Apresenta Permissão para falar, senhor Tem permissão, zero sete Recruta, zero sete Apresentando agrupamento, senhor Bom Apresentado, aí Uma bosta, bom Pode entrar em forma aí, zero sete Tem uma notícia boa pro senhor, zero sete O senhor O senhor não é mais o xerife, zero sete Aleluia O que você achou dessa notícia? Pouco boa, senhor Boa Excelente Zero meia Sai de forma O senhor O senhor é o xerife Aí, caralho A gente tem esse grupamento que tá uma merda O zero sete entregou uma merda pro senhor Agora eu vou ferrar ele, velho Vai Senhores, informação do senhor Zero Na frente da linha Zero dois Na frente da linha Na frente da linha Excelente Na frente da linha Bom Todos aceleram Eu vou quebrar ele, mano A gente vai se ferrar agora, velho Pô, só o que me ferra nessa desgrama Um pouco pra trás, zero sete Excelente Caramba, zero sete Quem tá em forma não se mexe Quando tá em forma não mexe mais Zero quatro Isso pra frente Isso Tá excelente Excelente Zero dois É isso que eu quero, pô Quero que ele se dane, pô Só eu sou xerife Não, zero zero Não, zero zero Você tem a chave É, muito bom Ontem foi eu, hein Hoje é esse trouxa aí Guerreiro, não estraga a bota do seu combateiro, guerreiro É muito bom isso, quando não é com você. O senhor não faz parte mais, o senhor é um fraco. Para, por favor. Por favor, me escuta. Isso, isso. Eu tô com carinho aqui, por favor. Ajuda eu. Ajuda eu, Arrego. Se tiver pronto, o senhor não vai entrar em forma não. Vai apresentar o grupamento. Sim, senhor. Já tem permissão pra falar, senhor. Quer permissão, 06? Deixa eu ver aqui. Eu tô em cima da linha, mano. Eu tô apresentando agrupamento e informação, senhor. Apresentando nada, 06. Isso aí que tá ridículo. Isso aí que tá uma bosta. Horrível. Horrível. Arruma isso, 06. Quebra ele. Quebra ele. 05, um pouco pra trás, 05. Sem pisar na linha, 05. Tá muito ruim. 06, você é um vesgo, 06. Tá alinhado. O som dá porrada nele. Dá porrada. Arruma isso, seu monstro. Só o 07 vai ser o xerife. Ha, ha, ha. Eu sou misurado. É isso. 07. Achou que o 07 ia sofrer sozinho. Olha pra sua direita, 07. Me fala se tá alinhado. Fala se tá alinhado. Não, senhor. Bom, 07 é verdadeiro. Excelente. 0, um pouco mais pra trás, 06. Tá pisando em cima da linha. Tô vendo daqui. Qualquer coisa, 06. Só pra mim já tá aqui alinhado, senhor. 07. Tá bom, apresenta. 07, tá alinhado, 07. Não, senhor. Se tá bom, apresenta. Alinha isso, 06. Se tá bom, apresenta. Se tá bom, apresenta. Um pouco mais pra frente, 07. Faz o transplante de ouro, 06. 06, você não é um sonho, 06. Pronto, senhor. É só o 0, um pra ser um pouco mais pra frente, 07. É muito bom isso. Que bom, gente. Corrida. Ai, ai, velho. Eu achei que era só um que ia me ferrar nessa desgrama, velho. Não, não vai colocar o 0, um meia junto com o atrasado lá, hein. Foi só o vento, senhor. Já tô levantando. É, pra prender, né? Nossa, velho. Vamos lá, vamos lá. Começar de novo essa porcaria aqui. Que isso, mano. Que isso, velho. Anda, 0, um meia. De novo, 0, um. Senhores, uma linha aqui na minha frente, senhor. Ué, uma linha? Pé 07. Tem nada debaixo do meu pé? Não tem não, senhor. Tá tranquilo, tá ok. Não vai. Algum dos senhores está vendo alguma coisa embaixo do pé do 07? Mano, meu pé tá meio torto, velho. Quem falou negativo? Quem falou negativo? Olha aí, meu pé como é que tá, velho. Parece que eu tô... Monstro. Monstro negativo. Super MSP. Como é que tá meu pé, mano? E toma. Caralho, velho. Que isso, velho. Até agora a gente tá aqui nesse desgrama, velho. 06? 06? 06. Não me bate isso. Tá com pano, ele vai ser um... Caralho, é muito bom quando é você que tá panando, velho. Caralho, é muito bom quando é você que tá panando, velho. Como é que tá ligado, 03? Todo mundo. Só o 06 que tá certo. Não corre não, 06. Mantém. 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 Vou arrancar seu nariz, 03. Seja homem, mantém. Arruma isso. Vai mais pra frente, 07. Agora, postura. Vai. Excelente. 07, essa é uma missão pro senhor. Exército brasileiro mudando vida, senhores. O senhor consegue concluir qualquer tipo de missão que eu der pro senhor? Ah, depende, senhor. Não sei. Depende, Jarrego. Toma, receba. É o seguinte, 07. Eu tô te passando aqui, tá, 07? Você vai segurar isso aqui e tomar muito cuidado, tá? Sim, senhor. Toma, senhor receba aí isso. Mantenha com o senhor, tá? Meu amigo, né? Se o senhor cair de novo, vier cair de novo igual você caiu agora, infelizmente isso aí vai machucar você e seus amigos, ok? 07, não é chique, depende. Ou é não, ou é sim, 07. Entendeu? Sim, senhor. Não vou mentir ainda não, viu, seu monstro. Sim, senhor. Sim, senhor. Alguém vai morrer hoje, mano. Ok, senhores, próxima instrução. A abordagem. Algum dos senhores, 06 ou 07, tem experiência em abordagem? Não, senhor. Só na prática, né? Não, senhor. Só na prática? 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 Ah, sim, senhor. Então não tem experiência, você concorda comigo que existe uma experiência por trás? Sim, senhor. Sim, senhor. Então tá bom, guerreiros, não mintam. Bom, 01 é um exemplo de que a gente adora mentiras, hein? Então, senhores, 01 é um patrono da mentira, senhores. Patrono da mentira, excelente, 01. É Pedro o nome dele, né? Pedro. Ignorar a Taser, ok? Ignorem. Sim, senhor. Os senhores vão entender o motivo dele estar com a Taser, tá? Não é pra disparar contra os senhores, não. Ignorem a Taser. Sim, senhor. Caralho, dá pra ouvir porra nenhuma. Ih, chegou os bandidos, porra. Aí sim, roubou a viatura. O P2, a viatura, senhores. Os senhores conseguem notar um fato... Vai, senhores, ordem, descansando. Ok. Dá um passo à frente todos e observe a instrução de perto. Vem, pode vir mais perto. Ok. Principalmente o 06 e 07. 06 e 07. Perceberam? Esse farol dianteiro direito alinha com o farol esquerdo traseiro do carro. Por quê? Ah, por que comando? Qual que é o sentido nisso? Qual que é? Certo, senhor? Fala, seu trouxa. Eu só tô mostrando agora, Lima. Executa lá, por gentileza. Você saiu ele, rapidamente. É, faz sentido, faz sentido deixar ali. Aqui estamos na abordagem. Eu vou dar a ordem de parada. Vai, Lima, mostra pra eles. Guys, o vídeo de hoje vai ser mais assim, tá ligado? Ensinando, tá ligado? É, Meliante. Ele quebrou o vidro e apontou a arma pra trás. Vamos lá, cidadão. Quanto tempo o 07 ele levou pra poder mirar em mim? Um segundo e meio, senhor. Mais ou menos isso, né? Sim, senhor. E quanto que o senhor acha que lá dentro você consegue disparar contra ele? Ah, senhor. Dificilmente, hein, senhor. Em menos de um segundo o seu armamento chega na cabeça do Meliante? Não, senhor. Então. Então essa é a sua reação, guerreiro. Você tem que pensar nisso, ó. Se ele quebrou o vidro e mirou a arma pra trás, o guerreiro que tá aqui dentro tem que ser rápido. Você ganhou um segundo e meio de reação. Coisa que você não teria se você tivesse posicionado diferente. Do lado aqui pra abordar ele, ou do outro lado. Não, seria diferente. Certo? Alguma dúvida com alinhamento? Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor, né? Ok. Bom. Aí agora. Se dá uma dúvida? A dívida. A dívida. A dívida. Entra em forma todos. Põe em forma. Vai, 06. Põe em forma. Isso aí, 06. Agora tu se vira com essa desgrama de forma aí. 02. Do lado do 01 aqui, senhor. Ele é mais pra frente um pouco. Tem que ficar pertinho do cara, pô. Mais pra frente. Iniciando. Certo? Primeiro vamos o foco dos dois aqui que não fizeram a instrução. Meu Deus do céu. O restante tem experiência. Vamos lá. 07. Sim, senhor. O senhor é o P1. Sim, senhor. Execução. Vai lá na viatura. Pode ir lá. Ué, mas eu sou o P1 e eu tenho 17 anos. Essa é boa, mano. Cara, eles não pegaram a ideia que eu tô com 17, meu amigo. O senhor estão com a arma em punho? Não, não. Não tem arma. Então tem que pedir o comando lá. Não, senhor. E qual aí? Seria engraçado se eu errasse pra todo mundo tomar porrada, não, véi? Mano, todos aqui querem ficar nessa desgrama. Eu não quero não, filho. Eu quero que se dane todo mundo, filho. Entendido? Sim, senhor. Fingi que eu entendi. Entendi. Foi na hora que você falou, irmão. Vem cá. Você abordou o cara e foi atrás ali do veículo. Eu desligo a sirene? Eu desligo o barulho, né? Não, não. É, só quando eles já entenderem que é que tá sendo abordado e que ele está bom. Tipo, eu falo, ah, toda a senha. Você vê a porta que tá abrindo, tipo assim. E eu posso desligar o sonoro. Só deixa o luminoso seu. Execução, hein? Pra ir lá, pra ir lá. Aí, pode ir pra trás. Quer o convite, Serozante? Vambora, vambora. Pra deixar o que... Aí, tá bom. Pode ir adicionar. E eu dou aí, já pudei. Senhores, desçam do veículo com a mão na cabeça. Pode desembarcar. Não fiz nada, Serozante. Senhores, desçam do veículo com a mão na cabeça, Serozante. Já fez erradão, já fez erradão, véi. Ele não usou a porta, mano. Vai na cabeça, Serozante. Vai na cabeça, com a mão na cabeça. A mão na cabeça. Meu Deus. Parou, parou. Viu por que o senhor não deve descer, P2? Viu? Caralho. O peão é a ordem pra desembarcar, Serozante. O peão é a ordem pra desembarcar, Serozante. A ordem pra desembarcar é independente. Seu monstro. O senhor sigla a ordem errada. Seu monstro. Ele parou o carro, seu monstro. Bisonho. Ele parou o carro e avisou que o desembarque estava livre. A hora de descer é sua, seu monstro. Ele apenas avisou que a viatura já estava parada. Seu bisonho, monstro. Caralho, sem querer ainda, o cara se ferrou, vós. Carro fugiu. Cheio de arma e droga, seu bisonho. Quem desceu estava limpo. Seu monstro. Inicia de novo aí. Vambora, vambora, vambora. Meu amigo. Muito importante, desce da viatura mirando pra porta ficar aberta. Eles não tem como. Só desce quando a gente vai encarar a mão na cabeça atrás do veículo. Senhores, desçam no veículo com a mão na cabeça, senhores. Encostem atrás do veículo. Encostem pra caralho. Pararam os caras reclamando. O piloto também, senhores. Desce do veículo com a mão na cabeça, senhores. Meu Deus do céu. Aí, agora ele pode ir, mano. Todo dia é uma coisa. Sirene chata. Descendo, senhores. Sirene chata. Mão na cabeça, senhores. Mão na cabeça, atrás do veículo. Atrás do veículo. Ih, rapaz. Atrás do veículo, senhor. Ixi, eu fiquei aqui. Ih, o cara fugindo, o cara fugindo. Eu não posso sair do carro ainda, velho. Não posso sair do carro até ficar tudo dominado ali do local. Ah, pera aí. Aê. Opa, acho que dominou, hein. Dominou. Sua encosta aqui na lateral do veículo, senhor. Aê, acho que dominou, hein. Dominou. Cuidado, vem pra cá, viu? Você morreu. Vou estar revistando o seu. Meu amigo, velho. Que cara, o burro, mano. Arrego, morreu. Aê. Aê, aê. Morreu, morreu. Aê. Que aí, ele não pode fazer nada. Mas fique atento. Puxou a arma, é taser. Puxou a arma, é taser. Se ele tiver com tensão na mão, já pode todo o meu coiso. Ah, até o que esse cara? O que que aconteceu? Vai, 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 vai. Isso que é erro. Senhores, desçam do veículo, senhores, com a mão na cabeça. Porra, aí ele tá metendo o louco. Vai fazer, vai fazer. Tô escutando nada. Senhores, desçam do veículo com a mão na cabeça, senhores. Atrás do veículo, todos, com a mão na cabeça. Ah, de novo, chato pra caralho. Com a mão na cabeça. Mão na cabeça, não é pra cima, é mão na cabeça. Vai, porra. Senhor, encosta aqui na lateral. Vou estar algemono, senhor, pra mim e pra você fizer a segurança. Claro. Não, não tô armado, não, senhor. Algemado. O senhor também, algemado, saiu pra mim e pra você fizer a segurança. É. Tô com a vontade de tomar uma limonada. Senhor, não se aproxima do veículo, não, senhor. Oh, positivo, cidadão. Não tem problema, senhor. Oh, senhor, você pode tirar uma dúvida minha, senhor? Sim, mas faça um pouquinho, cidadão. Fica um pouquinho mais pra trás. Aqui tá bom, senhor? Sim, senhor, pode falar. Aqui? Um pouquinho mais pra trás, mais pra trás. Aqui? Sim, mais pra trás, pra trás. Aqui? Aqui tá bom, senhor? Um pouquinho mais pra trás. Você tá no mesmo lugar, cidadão. Ô, senhor, não é que eu precisava tirar a dúvida, senhor. Muito importante. Sim, mano. Vai um pouco mais pra trás. Ô, senhor, eu preciso falar com o senhor. Pouco mais pra trás, cidadão. Eu tô parado, senhor. Pode falar, pode falar. O senhor tá com o tenzer na mão, cidadão, né? Baixa a mão, cidadão. Abaixa a mão, cidadão. Eu vou conversar com o seu polícia, campo de futebol. Abaixa a mão, cidadão. Tá com o tenzer na mão. Eu vou conversar com o seu polícia, campo de futebol. O senhor tem que se alistar. Chega no quartel, se alista. Vê se tá tendo vaga no dia. Mas tem que ir lá no quartel perguntar se tá tendo vaga. É bom o serviço, senhor? Sim, senhor. Mas é muito bom ou é pouco? É muito bom, cidadão. Excelente, senhor. Posso dar uma olhada na viatura aqui, mas de perto? Não, senhor. Não, senhor. Se afasta do local. O nome do senhor é o William, senhor. Ah, não. O senhor é muito bravo, meu William. Sim, sim. Mas se afasta do local. Meu nome é o William, meu nome. Tá bom, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Sim, sim. Se afasta do local, senhor. Tô indo embora, senhor. Tô indo embora. Sim, senhor. Você, Maesa. O veículo tá ali, senhor. Eu já tô checando pra ver se ele vai meter o louco, tá ligado, velho? Porque eu dou um teixe na cara dele, mano. Ele tá metendo o louco de lá. Ele tá metendo o louco de lá. Cidadão, se afasta do veículo, cidadão. Se afasta do veículo. Poxa, mano. Você tem toda a fuga. Você tem toda a fuga. Caralho, tô tentando manter o perímetro. Tem aquele cara lá rodeando lá. Tá bom, tá bom. Cuidado, cuidado que tem uns rodeando ali. Cuidado, hein. Tem mesmo, tem mesmo. Cuidado aí, cuidado aí, P2, P3. Cuidado, hein. É meu amigo que eu chamei. É meu amigo que eu chamei. Pra ele ver a abordagem. Aquele cara, ele tá rodeando aqui o perímetro, hein. Cuidado aí, ó, P2. P2, cuidado, P2. Quer que eu entro pela janela? Se afasta aí, cidadão. Já falei. Tô na calçada, senhor. Pelo amor de Deus, tô na calçada, senhor. Última vez, hein. Tô na calçada, senhor. Cidadão, levanta a mão. Vai, cidadão. Levanta a mão. Levanta a mão. Ei, senhor, tô atendendo a ligação aqui, senhor. Não, não, não. Levanta a mão. Vai, vai. Bota a mão na cabeça, senhor. Pelo amor de Deus, senhor. Bota a mão na cabeça. Meu cachorro tá com sede, senhor. Bota a mão na cabeça, vai. Meu cachorro tá com sede, senhor. Eu não quero saber do seu cachorro. Bota a mão na cabeça e vire de coça, vai. Vira de coça. Ah, você é muito bravo. Eu queria entrar no exército, senhor. Vira de coça. Isso aí. Eu queria entrar no exército. Vou te revistar aqui, hein. Ai, ai, senhor. Tá me cutucando com essa arma aí, pô. Tá machucando, senhor. Essa arma aí tá machucando, senhor. Pelo amor de Deus. Essa arma aí, cidadão. O senhor tá sendo preso aqui, cidadão. O senhor tá armado. Não, o que é isso? O senhor tá armado. O senhor tá armado nada, senhor. O senhor tá armado, senhor. Sim, senhor. O senhor tá armado, sim. Ah, o senhor tá me cutucando com essa arma aí, pô. O senhor tá armado. Pode vir, me acompanha. Eu tô armado, não. Tá armado, sim. Me acompanha. Vem. Ah, você é bizão mesmo, hein. Na direção do veículo lá. Deus me livre. Tá me prendendo injustamente aqui, olha. Vem, vem. Me ajuda aqui, pô. Veículo, veículo. Vai, vai, vai. Me acompanha. Por favor, não faz isso, não. Me acompanha, senão eu vou ter que usar o teixe no senhor. Eu não tô armado, não, senhor. Vamos lá, na direção do veículo, vai. Vai, na direção do veículo. O senhor tá me forjando, pô. Direção do veículo. Eu fui fugindo lá, viu, policial? Olha lá, eu fui fugindo lá. Fica aí, fica aí atrás. Fica aí atrás. Não vem pra frente, não. Volta aqui, senhor. Fica parado aqui no veículo. Fica parado aí atrás, isso. Fica parado. Fica parado aí. Se não, eu vou ter que usar o teixe no senhor, hein. Vocês também estão sendo presos justamente aí, velho? Injuntamente, justamente não. O senhor está armado. Não estou armado não. Está sim, está sim. Vou ficar parado. Fica parado, senão eu vou ter que usar o teixe. Última visa, hein. Tranquilo. Fica parado. Dá o teixe, dá o teixe. Ele é ladrão, pega ele. Fica parado. Pega ele, ele está armado. Pega ele, dá o teixe. Sai da porta aí. Vai um pouco mais pra trás. O senhor, até ouvi. Vou ter que utilizar o teixe no senhor, hein. Eu vim mais pra trás. Não, não, mandei o senhor ficar lá parado. Mandei o senhor ficar lá parado. Mano, eu vou tomar muita surra por causa disso, velho. Tenho certeza, velho. Tem que ter sendo um comandante, velho. Meu pai do céu, velho. Vamos lá, cidadão. Atrás do veículo fica parado. Vai lá. Fica parado. O senhor está armado. Você me machucou. Você me machucou. O senhor vai ser preso e vai ser levado. Você me machucou. Você me machucou. Não, não me machuquei não. A gente vai passar no médico então. Pode ficar tranquilo. Vai lá. Levanta. Porra, não faço nem ideia se ele foi certo. Eu vou tomar porrada. Certamente eu vou tomar porrada. Já sabia lá. Desculpa, senhor. Você me acertou a Taser no comando. Tá bom, 07. Você levanta e vem escutar. Não tá se ele está ferido. Tá bem, 07. Tá bom pra fazer isso na 07. Não, senhor, não, senhor. Oportunidade de ouro. Você é meu peixe agora, não viu, 07. Se eu acertar uma Taser vai se ver comigo no campo. Tá, senhor. Estava uma bosta. Tá, vamos fazer com mais brevidade manter o controle da situação. Ah, comando. Ele pode andar algemado. Ele pode correr algemado. O que você jogou no chão, guerreiro? É meu celular, senhor. Desculpa, aqui. Tava me ligando. E por isso você joga o celular no chão e pega de novo. Que trouxa do caralho. Quase o seguinte, 07. Transfere pra ele aí. Transfere. Transfere, 07. Transfere isso? Agora a responsabilidade é sua, seu monstro. Ô, general, bate o ponto. Eu quero continuar vivo, hein, ô, 05. Pô, Chivo, TKS. Ah, vai, guerreiro. Você está com essa responsabilidade aí. Se o senhor tomar um Taser, o senhor vai explodir o batalhão. O senhor quer explodir o batalhão? Não, senhor. Tá demorando eu responder por quê, guerreiro? Quer explodir a porra do meu batalhão, guerreiro? O senhor, é que estão me ligando aqui ainda. Aí, o Taser, guerreiro. Vai, guerreiro. Meu Deus do céu, sou bicho trouxa do caralho. Vai cair e vai explodir todo mundo, guerreiro. Alguém é voluntário pra levar pelo outro. Eu, senhor. Vai, guerreirinha, tá na frente, guerreiro. Tomou. Meu amigo, agora eu sou o P2, irmão. Puta que pariu, velho. Opa, calma aí, tem que ir. Calma aí. Taser na mão, Taser na mão aí. Sim, tô com a Taser na mão. Pô, essa sirene aqui em cima, é ela que faz travar tudo, velho. Algemona, volta pra posição. Vai. Correto, correto. Bora. Vambora, mais um teste. Meu Deus, velho. Só teste de bizonho, velho. Meu amigo. Desce com a mão na cabeça. Seu Spongebob desceu. Verdade? Desce com a mão na cabeça, todos que vieram dentro do veículo. Motorista, desliga o veículo. Desliga o veículo e desce com a mão na cabeça. Atrás do veículo. Atrás do veículo. Vai, vai, vai. Atrás do veículo. Desce, 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 desce. Desce, 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 desce. Bota a mão na cabeça. Mão na cabeça, vai. Mão na cabeça. O que é isso, senhor? O que é isso, cidadão? O senhor tá sendo algemado assim pela nossa segurança, entendeu, cidadão? O cidadão ali estava armado. Vai pra trás do veículo. Atrás do veículo, vai. Atrás do veículo. Tô passando mal. Atrás do veículo. Isso, fica parado aí. Fica parado atrás do veículo. Não é pra andar, cidadão. Não anda, vai lá pra trás do veículo. Próxima vez vai tomar um tase, hein. Ouviu? Não, pelo amor de Deus. Então fica parado atrás do veículo. Sim, senhor. Atrás do veículo lá, cidadão. Por que que você tá andando? Próxima vez vai tomar um tase, hein. Senhor, fica de costas, cidadão. Vai, fica de costas. Já faz, cidadão. Não pode nem ir pra essa fantasia. Filma, filma. Cidadão, volta aqui, cidadão. Volta. Vem cá, vem cá, vem cá. Você não anda, não. Não anda, não. Se andar, vai tomar um tase. Já avisei, hein. Me acompanha. Fica aqui. Não aviso mais, hein. Fica aqui na barrilha, marido. Previstar o senhor aqui. Correto, cidadão. Vai lá do lado do seu amigo lá, vai. Do lado do seu amigo. Fica parado lá, hein. Ô, sai daí. Fala aí, tete. Senhor, mas eu ia pra uma festa fantasia. Festa fantasia. E essa arma aqui, cidadão? E essa arma aqui? A arma já sofre. Fica do lado do seu amigo lá, vai. Já tá sendo preso, já. Vai, nada. Tá sendo preso, já tô do lado do seu amigo lá. Ó o seguinte, quem é o dono do veículo ali? É a marca. Quem é o dono do veículo? É a marca. Esse veículo aí tem o dono nosso. Palhaço, perguntei, quem é o dono do veículo? Calma aí, tem problema do coração, senhor. Problema do coração? Sai do local, senhora. Faça do local, senhora. Vou ter que algemar a senhora, hein. Afasta do local, afasta do local. Vou algemar, senhora. Ô, cidadão, fica parado, vem. Um do lado do outro. Você é preconceito. Um do lado do outro. Vai, fica do lado ali. Fica do lado, tá só olhando, só. Que isso, cara. Limpa aqui o local, limpa o local. Limpa o local aqui. Olha o meu cabelo. Fica parado ali também, vai. Fica parado aí. Vixe, vai ficar parado lá. Fala, toma um case, hein. Alô, tranquilizada aí. Vou embora. Ah, vou embora daqui. Como é que aquele cara... Meu amigo. Calma aí. Olha o que aquele cara pegou o carro. Ai, vamos lá. Ele tava desalgemado. Não, ele tava algemado. Os três estavam algemados. Ele conseguiu pegar o carro algemado? Ué. Alguém desalgemou ele. Eu acho que alguém desalgemou ele, eu acho. Tá bom, vamos lá. Vem, ô ele. Meu Deus. Qual ele? Vem, desembarela. Deixa eu ver na voz. Meu amigo, velho. Como isso? Ai. Os dois, mano. Ô, P2, eu avisei que esse cara tava desalgemado. Não, não. Tava algemado. Os três. Os três estavam algemados. Os três. Não, tava. Tava sim. Ali, ó. O gema nele ali, pô. Você tá com a algema na mão aí, 06? Eu tô com algemado. Cara, na minha visão, ele só tá com algema, mas não tava algemado, cara. Tava, pô. Pra mim, tava algemado. Tava bacana a abordagem. Tava uma abordagem certa. Até que começa a fugir do controle. Ok, entendo. Essa situação aqui é bem rara na rua. Porque o cidadão que tá algemado, ele não vai meter esse louco. Lembrando que isso aqui é uma instrução, é um treinamento. É pra testar o psicológico, o físico e a reação dos senhores, certo? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Então, na rua, a situação é outra. Lembrando que na rua, a arma é de fogo, não é não letal, certo? Sim, senhor. Então, vou tá falando a situação aqui. Ok, algemô, certo. Cidadão começou aqui, ó, aglomerar demais, cidadão. Ok, manteve ele afastado. Vocês conseguiam ou não? Ou vocês estavam com receio de ver que o comando tava segurando uma taser? Eu vi, senhor, mas eu não sabia se era pra relevar, senhor. Ah, relevar. Você quer relevar um rapaz? Ué, eu levei, mano. Mete o louco, não. O meu foi de boa. Ele era pedestre. Eu falei, me ignorem. Então, o único pra ignorar sou eu, que tenho uma 12 no peito. Vamos lá, cara, essa daqui tem que ser perfeita, mano. Pode ir, outra. Pode ir. Essa tem que ser perfeita, hein, mano. Senão quebrou pra nós, velho. Cidadão, desce com a mão na cabeça pra trás do veículo. Desliga o veículo. Desce com a mão na cabeça pra trás do veículo. Com a mão na cabeça. E a mão atrás do veículo. Vem, P1. A mão atrás do veículo. Exatamente, motorista. Atrás do veículo. Mão na cabeça, corintiano. Exatamente. Pode desembarcar. Sai do pneu aí. Desembarcando. Mão na cabeça. Remanece com a mão na cabeça. Não mandei andar. Vai lá pra frente mais um pouco. Vai lá pra frente um pouquinho. Exatamente. Não tira a mão na cabeça. Vou verificar vocês aqui. Sim, senhor. Não tem nada de errado não, urussão. Corintiano, para de andar, corintiano. Me acompanha aqui, de verde. Você, os dois que já foi verificado, fica um do lado do outro ali, na linha amarela. Sim, senhor. Pode baixar a mão, senhor. Não, não. Sem baixar a mão. Já viram que... Sem baixar a mão. O senhor... Eu também. O senhor pode virar de costas pra mim. Costa, senhor. Sim, pode virar de costas. O senhor está sendo preso. Por que, senhor? O senhor está armado. Ué? Vira pra mim. Vira de frente pra mim. Fica do lado do seu amigo aí. Quem é o dom do veículo ali? Eu. É você? Chega um pouco mais... Esse dedo aí, cidadão. Esse dedo, cidadão. Vai falar nada não? Nada não. Não tem problema. É... Com o corpo aí, dá um... Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. A gente vai resolver isso aí lá na delegacia. Vamos ficar tranquilo. É isso. Isso aí a gente resolve na delegacia. Você também vai querer fazer dedo aqui agora? O senhor vai querer fazer dedo também? Igual vai seguir ele? Não tem problema. Ah, correto. Me acompanha aqui perto pra verificar o carro do senhor. Fica aqui na porta, que é o algemado aqui. Tá certo. Braço cruzado. Pode ficar parado aí. Fica parado aí. Braço cruzado, hein? De boa. Sou o Gabigol, você conhece? Sou o Gabigol? É. Sou jogador? Sim, sim. É até andando com os caras armados aí. É, aí é... Não é problema nenhum. Vai lá, volta pro seu lugar. Ele também vai ser preso aqui, Chive? Não, não. Só espera um pouquinho. Esse é o algemado aqui? Ah, sim, senhor. Ok. O carro tá nele. O carro tá nele. Qual o nome do senhor? Gabigol. Não, nome verdadeiro do senhor. Dá aqui sua identidade. Gabriel Barbosa. Dá aqui sua identidade. É, Léo Barnes, 32 anos, correto? Correto, correto. O senhor tá correto? 32 anos, cidadão? Correto. Correto? Correto. Ah, então ok, então. Vou talgemando o senhor aqui. Ué, por quê? Ah, porque o senhor tem 33 anos. Tá mentindo pra mim? Ué, ué, mas eu fiz aniversário ontem. Você fez aniversário ontem? Você vai esquecer? Que você fez 33 anos? Só que você falou a idade errada. Bem, o de novo. Acompanha a TV tranquila de novo. Correto. Vou levar os dois, porque tava junto com o rapaz ali. Correto? Tava armado. O senhor fez dedo pra mim? Eu fiz dedo não. E o senhor a gente vai dar uma verificada lá. Eu tenho que falar com... Lá na DP, qualquer coisa, o senhor vai ser liberado, correto? Meu pai, meu pai se... Eu acho que a sua idade aí não bateu com a sua identidade, entendeu? Eu vou solicitar o apoio aqui da outra viagem. Vamos lá. Vamos levar, vamos levar, vamos levar. Tá. Vamos ver como é que foi. Como é que foi isso daqui? Normalmente é o forrinho pra caralho. Tá bom? Ok, senhores. Pode entrar em forma, vai. Execução. Todos em forma. Pode botar o fundamento lá, senhores. TKS. Isso. 08? Vamos embora. Oh, acho que eu fui bem, mano. Não foi a gente um louco não, velho. Porra, eu tô com medo de ir mal, tá ligado, velho? Porque esses caras vão querer dar uma borrachada, velho. Aqui, o senhor. O cara apanhando, não sei, senhor. Acompanha aqui. Sim, senhor. Vamos embora, guys. Acho que agora vai ter aula, velho. Meu amigo, acho que agora vai ter aula. Caraca, o que é isso aqui? Monde de arma, velho. Cada um fica numa cadeira aí, vai. O cara, essa cadeira da frente aqui. Como é que fica na cadeira, tio? Finge que eu tô sentado aqui nessa cadeira, guys. Vai ter aula de armamento agora. Meu pai do céu. Eu não vou saber o nome de arma, nem ferrando, velho. É só esse que tá faltando mais ninguém, não? Que mal que não. Boa noite, senhor. Boa noite, senhor. Boa noite, senhor. Vocês trouxeram o bloquinho pra anotar, né? Sim, senhor. Sim, senhor. Ok. Já pode ir pegando o bloquinho aí, que vocês vão ter que anotar muita coisa aí. Boa noite, senhores. Vamos lá, vamos anotar, vamos anotar. Tarde de colocar a pistola quando tu acabar aí. Pega na minha pistola aqui, seu trouxa do caralho. O que, senhores? Vamos lá, vamos anotar aqui, guys. Aqui, você tá vendo? Aqui, tudo em branco. Nada na mão. Tá vendo ali que eu tô só anotando. Anotar com a unha. Exatamente, doutor. Vamos ver, vamos ver, guys. Boa noite, senhores. Boa noite, senhor. Boa noite, senhor. Vamos embora. Hoje eu vou falar para os senhores sobre a nossa querida Beretta M9, vulgarmente conhecida pelo 05 como Berenetta M9. Anota aí, Berenetta. Sim, senhor. Sim, senhor. Berenetta 09. Nossa Beretta M9, ela é de calibre 9 milímetros. Ok, senhores? Sim, senhor. Essa arma que está aqui na minha mão, vocês estão visualizando? Sim, senhor. Sim, senhor. Ela é de origem italiana, porém, tem autorização de fabricação no Brasil e é de uso do exército brasileiro, a M9. Ah, tem que anotar isso aqui tudo, vai, senão vai dar ruim. Beretta, Beretta 09, 9 milímetros. Ela também é de uso do exército dos Estados Unidos e do México. Beretta 09, beleza. 9 milímetros, então não tem como errar. Boa noite, senhor. Boa noite, senhor. Hoje eu vou estar apresentando para vocês a nossa queridíssima Imbel, famosa Imbel IA2, de calibre 5,5,6 de 45 milímetros, certo? Imbel. Ela foi criada pelo nosso tenente-coronel, Paulo Augusto Capeti Rodrigues Porto. Meu amigo. Pela indústria de material bélico do Brasil, que é a Imbel, certo? Ela é produzida pelo nosso exército, aqui mesmo. Boa noite, senhor. Boa noite, senhor. Bom, hoje eu vou passar a instrução para vocês desse querido armamento. Grande ferimento. Pode trazer mortes aí que... Ah, não, imagina, porra. Positivo? Sim, senhor. Positivo. Sim, senhor. O nome desta arma se chama Hamilton 840, mais conhecida como 12, calibre 12, escopeta. Hamilton? Local de origem do ex-armamento. Estados Unidos. A bandeira está logo atrás dos senhores. Positivo? Sim, senhor. Sim, senhor. Tem como seu calibre... O que tem a bandeira dos Estados Unidos aqui atrás? Eu não sei, mano. Easter egg aí. Alguém responde. 18,53 milímetros. Porra, então por que que é 12? Seu peso é de 3,2 quilos. De 1951... Se esse cara não tá lendo, meu nome é Jeremias. Não, senhor. Não, senhor. Com mais de 10 milhões de quantidades produzidas. Boa noite, senhores. Boa noite. Boa noite, senhor. O seguinte armamento que eu vou estar apresentando para os senhores é o taser. Algum de vocês já conhece esse armamento? Sim, senhor. Sim, senhor. Sabe que o taser é uma arma originalmente usada pela polícia... De Israel. ... por uma entidade militar. Você sabe disso? É, mas foi de Israel primeiro. Sim, senhor. Ela é registrada e fabricada nos Estados Unidos. A empresa NASC ou a PRS. Além desse armamento que eu vou estar apresentando para os senhores, que é o PIS, vou estar apresentando também o tradicional cacetete. Alguém de vocês sabe me dizer para que serve? Sim, senhor. Então, diga aí para que serve, filho. Fala, seu trouxa. Ué. Esperando, filho. Vocês sabem o que serve. O senhor tá barato. Estão torando? Vocês estão torando? Acorda, pô. Estão torando? Estão torando no meio da instrução? Não, senhor. O cacetete serve para controlar as situações que estão fora de controle. Mano, se esse cara aqui não estiver pesquisando... Sim, senhor. Qual é a otimidade do cacetete, 07? Para neutralizar, senhor. Além do cacetete, senhores, eu vou estar apresentando aos senhores a lanterna. Agora, o senhor seria o senhor de ti, tá? Além do armamento, senhores, essa daqui vai ser a sua segunda companheira. Alguém sabe me dizer por quê? É a nossa segunda visão, senhor. Mas é só para isso que a lanterna serve? Pode ser usado como arma de força, senhor. Eu não sei o que é isso daqui. Filósofo. Exatamente. 0-9? Sim, senhor. 0-9? Para que a lanterna serve, 0-9? Pode também servir como SOS, senhor. No caso... SOS? Cara, é um Batman, pô. O que vai, 0-9? É o Batman? Pode servir também para cegar o indivíduo, senhor. Verifico. 0-9? Eu tenho certeza que o senhor sabe me dizer. Mais uma finalidade muito útil para a lanterna, 0-9. Na hora de estar investigando os veículos, senhor. Para ver se não há drogas dentro. Investigando o veículo? Outra coisa que o senhor viu usando bem de perto, irmão. Para maciar a carne, senhor. Para maciar a carne, exatamente, senhores. Tomou-lhe a lanterna na cara, velho. Lanterna, para cobrir, senhores. É multiuso. Então, ela é essencial 24 horas, senhores. Tá doido, tio. De dia, pra que é isso? De um armamento bem cuidado. 24 horas com a lanterna? Tá doido, mano. Positivo, 0-9. Mas que o momento encerra minha instrução. Algum voluntário para a instrução de armamento? Meu amigo. 0-7? O senhor continua sendo voluntário, 0-7? Sim, senhor. Então, bem à frente, 0-7. Vamos lá. Meu amigo, eu vou tomar porrada. Caralho, vai dar ruim isso aqui, velho. 0-7, vai se virar para passar a instrução para os senhores. Meu amigo. Uau, velho. Isso vai dar ruim demais. Que arma que vai ser isso aqui, velho. Segura firme, hein. Não deixa cair, não. Que está novo, esse aí. Nossa, senhora. Bora lá. Levanta ela para todo mundo enxergar, quem está no fundo. O que vocês estão vendo aí? Para cima. Sim, senhor. Vamos sair de ver? Sim, senhor. Sim, senhor. Olha esse dedo no gatilho aí. Sim, senhor. Sim, senhor. Ah, doutor... Senhor, essa arma aqui... Essa arma aqui... Eu não sei qual que é, não, senhor. Fala alto. Essa aqui, o senhor não foi apresentado, senhor. Se vira. Bora a instrução. Características. Tá, essa daqui é uma arma de tambor. Dá para contar, eu acho que dá para colocar seis balas. Seis? Não, oito. Oito, senhor. É seis ou oito, zero sete? É seis ou oito? É oito, é oito. O senhor está atrapalhando a instrução, zero sete. É oito. Que ele não se confundir. É uma arma de tambor. Dá para colocar oito munições. Tem a base com uma madeira. Uma madeira? Tem leite aí também? Não, senhor. Não, senhor. É uma madeira. É meio madeirada, doutor. Ah, é madeirada. Dá, senhor. Sim, senhor. Não, só na parte onde ele que segura, senhor. Está em choque, zero sete. É que eu nunca vi essa aqui não, senhor. Eu não sei o que eu vou falar, senhor. Se vira. Ah, lá tem uma ponta no final para você poder conseguir mirar. É uma ponta no final, senhoras. É um lápis. Sim, senhor. Alguém, se alguém tiver alguma dúvida, essa é a hora. Essa é a hora, senhoras. Sim, senhoras. Aí vai me quebrar, mas... Zero sete. Qual é a dúvida do senhor? Eu tenho uma dúvida, senhoras. Qual é a dúvida? Qual o calibre do... Do armamento, senhoras. Qual o calibre do armamento, senhoras? Não tem como... Eu não consigo saber, senhoras. Não tem a munição aqui para eu poder saber. Eu nunca vi essa arma. Sem certeza, zero sete? Origem de fabricação, senhoras. Quer que eu vá lá buscar? Quer que eu vá lá buscar? Zero sete. O que é isso escrito aí perto do tambor, zero sete? Perto do tambor, senhoras? Isso, zero sete. O que é que tem escrito aí, zero sete? Deixa eu ver aqui, senhoras. É... Ponto trinta e oito, senhoras. Então, de certo, cabe trinta e oito munições, é isso? Não, deve ser o calibre da BAL, senhor. Ae... Calibre 38. Trinta e oito. O sete pedro já foi dispensado, zero sete. Calibre 38, senhor. Calibre 38. Mais alguma dúvida, senhores? Mais alguma dúvida? Ué, foi pra brincar. Ah, e eu não vou saber não, senhor. Aqui não tá mostrando o ano de fabricação da arma. Hã? Para dessa, você vai deixar essas companheiras com dúvida. Senhor, é que eu não consigo ver, senhor. Eu não sei o ano de fabricação dessa arma. Qual a marca? A marca, senhor? Também não sei, senhor. Não tem aqui. Qual que é o nome do armamento? Eu também não sei, senhor. Aqui eu também não me informo o nome do armamento. Ponto trinta e oito, senhor. O senhor já viu uma dessa na favela, não viu não, zero sete? Pelo amor de Deus. Não, senhor. Dessa aqui não, senhor. Só vi arma um pouco maior, senhor. Dessas que fica no peito. Zero sete, é uma pistola, é uma doze. O que que é, zero sete? É uma pistola, é uma pistola. Pistola, zero sete? É uma pistola? Isso é uma pistola? Não, não, não. Calma aí, senhor. Deixa eu ver aqui. Só o segundo. Não, senhor. É um revólver, é um revólver. Revolver, então. Sim, é um revólver. O zero sete, agora eu fiquei na dúvida aqui com o zero sete. É uma revólver ou uma pistola? É um revólver, senhor. Às vezes é meio a meio, né? Não sei, eu acho que o que eu tenho no coder aqui, eu acho que é um revólver, né? Não sei. É, modalidade nova essa aí, pô. É revólver, pistola. É um revólver, senhor. Sim, senhor. Essa ponta aí do pé de cana aí. Que isso? Que isso? Que que é isso? Aguarda aí, aguarda aí. Sim, senhor. Caralho, explodiu alguma coisa aqui, véi. Que isso? Caralho, que que foi isso, véi? Você protege a gente. Mas essa arma aqui tá sem bala, como é que eu vou... Ah, mas aí você... Deu tiro do teto aí, ô... Ô, cês são trouxas aí, mano. Caralho, mano. Para de fazer pergunta, véi. Mostra a arma na janelinha aí, deixa ninguém... Para de fazer pergunta aí, véi. Arrigo, zero sete. Pô, cê não sabia que isso aí era um revólver, pô. Como é que eu vou saber? Eu nunca vi dessa, caramba. Tá, mas eu nunca vi dessa aqui, não. Tô metendo louco, tá ligado? Cê acha que eu vou entregar que eu já usei a dessa aqui? Correto, correto. Zero sete. Quantas munições cabem mesmo aí mesmo, zero sete? Senhor, agora eu tô vendo um pouco mais de perto aqui. Acho que seis, senhor. Seis. Mais de perto aqui, essa daqui aparentemente cabe seis, senhor. Então quer dizer que ela é uma Taurus, né, zero sete? Taurus, aí eu também não sei informar pro senhor. Ok, ok. Zero sete, o senhor é voluntário pra continuar com a instrução dos seus companheiros? Não, senhor. Dessa arma aqui não. Não, dessa arma aqui não, senhor. Ótimo, então eu vou te entregar outra. Segura aqui. Sim, senhor. Ah, qual é, mano? Só eu que me enfermo nessa desgrama, véi. Então, senhor, essa daqui, eu acho que é parecida. Eu jogo um jogo no computador, senhor. Tem dessa aqui. Essa aqui é a Glock 18, correto? Glock, aí tá vendo, senhor? Sim, é bem parecida, senhor. Essa aqui é bem parecida. Senhor, excelente. Mais algum detalhe, quer falar mais detalhes, senhor? Ó, pode dar instrução normalmente, já que você conhece, senhor. Esse aqui é um... Uma pistola, né? Uma pistola... A pistola ou revólver? Não, a pistola. Essa aqui é pistola. Quantos milímetros eu não vou... Acho que eu tenho que tirar aqui, senhor. Mas eu acho que é nove milímetros, né? É nove? Não sei. Isso aqui tá dando instrução, pô. Acho que é nove milímetros, senhor. Essa daqui. Não sei quantas balas cabem no paint. Posso dar uma olhada aqui, senhor? Bala? Não, não. Munição, munição. Deixa eu ver. Posso dar uma olhada em quantas munições... Ah, tá sem munição, senhor. A pistola tá sem munição. Mas creio que cabe em torno de umas vinte ou trinta munição, senhor. Se for comparado a um... Anota isso, senhor. Vinte ou trinta. Entre vinte ou trinta aqui munição. Pode, claro. É, lógico que tá lendo, né? Lendo é fácil. A Glock 18 é uma pistola fabricada pela Glock. Aham, não. Tá lendo, tá lendo. Aquela qualidade de 1 a 1.200 tiros. Você já conhece essa arma? Sim, senhor. Eu conheço. Só desbota, senhor. Você sabe o nome dessa arma? Parafalso. O fuzil de calibre 762. Nem tá lendo. Eu já falei, mano. Se esse cara não tiver lendo... Eu mudo meu nome pra... Vou botar esse aí que é meu nome, velho. Ih, subiu na carteira. Dá borrachada, tio. M9? O que, senhor? M964A1. Tem como seu peso 4,5 quilos. De 1 metro e 9 centímetros. Como já tinha dito. Arma de calibre 762. A ação da arma. Operada a gás por pistão de ferrolho basculante. Senhor, uma pergunta. A FAO, ela é utilizada a todo momento pelas essas ou ocasião especial? Somente ocasiões especiais. Nossa senhora. Qual que é isso, senhor? Eu queria complicar ele. Vai, fica parado não, tio. Informa. Vai, 02. A gente tem forma lá. Olha lá, 02. Informa. Ah, acabou. Caralho, acabou por hoje, guys. Vai, 09. Aconteceu, vai. 07 e 06 vem um pouco mais pra frente. Bora, 08. Eu vou ser aqui um pouquinho mais pra trás só. Caralho, explodiu aquilo ali, guys. O 01 e o 05 pediu permissão pra cheirar a gasolina. Olha lá, que foi encheu lá. Eu tava encheu muito forte. Tiro? Aí eu... Positivo, é só um treinamento. É a instrução da PF. Aí o senhor falou que voluntários pra ir cheirar a gasolina. Aí eu acabei vendo o 02 indo e eu... Voluntário pra cheirar a gasolina. É bem a ordem, senhor. Os senhores são cheiradores de gasolina, então. Negativo. Positivo. Não, senhor, eu só encheu a gasolina. Ele é o 01 não, velho. Invoca a tua ordem. É o 02 e o 05 ali, ó. Apanhar aqui é até desmaiar. Positivo, hein? Tem forma, vai, ô. Que aí, senhores? Senhores, hoje... Tá balançando a cabeça, filho? Não tem condição. Os guerreiros não conseguem ficar quietos em forma. Eles mexem. O arrego, não? Vou continuar aqui, senhor. Eu vou acabar agora, guys. Fui interrompido pelo 06, o mais monstro. Vamos lá, senhores. A instrução de hoje se finalizou, certo? Tá tudo bem aí, 06? Tudo ótimo, senhor. De forma aí que você tá meio pálido. Parece do outro. Tá bom, deixa o guerreiro. Tudo ótimo, velho. Então, senhores, continuando. A instrução hoje finalizou, certo? Com êxito. Todos aprenderam a instrução? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Bom, aprendemos o que hoje, 07? Aprendemos a abordagem, senhor. O que mais? Os tipos de arma também, senhor. Que é utilizada aqui no exército. Positivo. Ok. Aprenderam, né? Tá tudo ok. Os senhores aprenderam com a instrução do 07? Aprenderam? Aprenderam? Aprenderam, senhores? Aprenderam? Eu não sei como. Eu não sei como. A instrução de revólver calibre 38 e da... Ah, é? Perdi isso, mano. Perdi isso, mano. Entendeu, pode ser. Amanhã, senhores, estejam preparados. É a instrução de tiro. Aí, o melhor que tem, meu Deus. Muito atenção. É armamento, senhores. É perigoso. Todo armamento é perigoso. Quem não tem experiência com armas? Eu, senhor. O restante aí é ex-militar? Sim, senhor. Sim, senhor. Ah, então, peraí, 02. Peraí, 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 comando. 02. Já tive, já, senhor. Já teve, né? Onde? Aonde, 02? Aonde? Abre a boca, vai. Pode abaixar a mão, Guilherme. Abre a boca, porque até a entrevista você não tinha. É, vai. Por isso que eu tô cobrando. Até a entrevista eu não tinha. Agora, do nada, sabe mexer com arma de fogo. Vai, Guilherme. Você acusa. Você conhece de onde arma de fogo? Senhor, no primeiro dia eu falei pros senhores aí... Falou o quê? Que eu já fui vigilante, já tive, já tive, já mexi com revólver, com calibre 12. Sim, senhor. Só pro senhor lembrar de mim, tá? Vai dormir com esse pensamento aí. O quê, senhoras? Meu Deus, é muito bom. Então amanhã teremos... Qual a instrução aí, ô xerife? Amanhã vai ter instrução de tiro. Que vibração dele, hein? Excelente, xerife, senhoras. Olha a vontade dele de vencer. Voluntário, hein? Muito bom. Cabeça de limão. Excelente. Resumo de hoje nos amorais, senhores. Melhorou bastante. Mete o louco, vai. Mas pra ficar uma bosta vai ter que trabalhar muito aí, viu, senhores. Ah, mete o louco não. Foi o melhor aqui, mano. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Vambora, vambora. Aqui você não pode andar não, pode andar não, tem que correr. Tem que correr, tem que correr, bando de trouxa do caralho. Ai, caralho. Boa, 06, hoje foi tu, hein? Apanhei pra 06. É, mano. Ontem você estava rindo de mim apanhando, né? Hoje... Hoje foi vocês agora, né? Dá bem que eu cheguei, meu. Dá bem que eu cheguei pro Rudy. Pô, você deu sorte. Mas tomei uns cacete, ele é índio, dê. Pô, 0-9, 0-10, meu Deus, velho. Tota porrada. Os caras chegaram por último e foi o que mais apanhou hoje, eu acho. Não, 06 apanhou mais, não tem como não. Pô, 0-6. 0-6 é o que mais apanhou da história aí, velho. Era uma granada, 0-6. É, o que que é? Foi aquilo que podia, o Black, que podia explodir, tudo era uma granada? É uma C4. É, C4. É, tem que ter cuidado. Então é isso aí, guys. Espero que você gostasse do vídeo, deixa o like e compartilha. Esse vídeo ficou muito grande, velho. Meu Deus do céu, velho. Valeu, falou e fui. Eu, esse aí, meu Deus do céu. Boa noite. Boa noite. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma